Hoje a gente vai dar dicas para construir uma rotina de hábitos noturnos para melhorar a qualidade do sono. Primeira dica, estabeleça um horário regular para ir deitar. Claro que nem sempre será possível cumprir o horário, mas rotina é muito importante para o sono. 2. Apague todos os aparelhos eletrônicos uma hora antes de dormir. Para a melatonina, que é o hormônio do sono, agir na hora certa. 3. Se você tiver que trabalhar e precisar ficar acordado até mais tarde, use uma luz vermelha. Ela tende a manter ou aumentar o nível de atividade mental sem suprimir a produção de melatonina, que é o que faz as luzes azuis e azuladas, como as lâmpadas fluorescentes brancas. Dica número 4. Evite fazer exercícios físicos, comer muito ou beber bebidas alcoólicas uma hora antes de dormir. 5. Não beba um copo d'água antes de dormir. Se sua boca estiver seca, beba um gole d'água. Você não vai desidratar durante a noite. Se beber um copo d'água inteiro, pode ter que acordar para fazer xixi e não conseguir mais pegar no sono. 6. Na cama, faça um alongamento. Eu gosto de um bem básico em três movimentos, que eu sugiro que você faça sempre respeitando os limites do seu corpo. 5. Faz aí os alongamentos. Eu quero que você tenha, amor. Quero que você tenha. Bom, vamos lá. Então, primeiro, você deita de costas, assim como o Rodrigo está, e abraça as duas pernas dobradas, mantendo a coluna reta. Segura isso por 15 segundos. O segundo, ainda de costas para a cama, dobre as pernas e segure os calcanhares com as mãos. Isso. Aos poucos, você vai subindo a coluna até que somente os pés, os braços e a cabeça fiquem encostados na cama. Segura também por 15 segundos. E o terceiro, sentado sobre os joelhos, vai abrindo devagar as tuas pernas. Isso. Até que elas ultrapassem a linha do quadril. Em seguida, apoie os braços em frente ao corpo e caminhe com eles até encostar a testa no colchonete. Na postura, você inspira e expira. Lembre-se de fazer cada movimento desses com cuidado e com atenção para cada parte do seu corpo dentro do limite do seu conforto. Bom, a sétima dica, faça um exercício de respiração com atenção por um minuto. Medite por cinco minutos, é a oitava dica. E tudo bem se você dormir enquanto medita. A hora do sono é a hora da entrega. Aos nossos desejos, medos, anseios e sonhos. É a hora da verdade e do encontro com uma pessoa maravilhosa. Você mesma. Quando eu fui mãe de gêmeos, amamentei meus filhos durante oito meses. Agora eu estou amamentando minha filhota há um ano e meio e tenho aprendido muitas coisas sobre a amamentação que eu queria compartilhar com vocês. Claro, eu aprendo na prática, mas também com as mulheres à minha volta. Uma delas é a consultora em amamentação, Cris Machado, do Plantão Materno. Bom, eu poderia falar sobre esse assunto por horas, mas eu listei aqui cinco informações e dicas práticas que mudaram minha forma de ver a amamentação. Primeira, o leite humano é espécie específico. Ou seja, ele é feito especialmente para os nossos filhos e tem anticorpos que nenhum leite artificial conseguiu reproduzir até hoje. Esses anticorpos são a primeira vacina do bebê, principalmente contra doenças respiratórias e diarreias. A segunda, mamar no seio ajuda no perfeito desenvolvimento do rosto, dos dentes e da respiração do bebê. Bebês que mamam no seio costumam respirar menos pela boca, dormir melhor e ter melhor desenvolvimento cognitivo. A terceira, cada ano de amamentação do bebê diminui entre 4% a 10% das chances da mulher desenvolver câncer de mama e de ovário. Amamentar também demanda um preparo mental, já que o recém-nascido mama a cada 3 horas e dorme. Tem bebês que mamam numa frequência muito maior e o nosso sono fica extremamente prejudicado. Eu, por exemplo, não durmo mais de 3 ou 4 horas seguidas a um ano e meio. A quinta dica, no caso de não conseguir amamentar exclusivamente, saiba que aleitamento misto ainda assim é a amamentação. E cada gota de leite é cheia de fatores imunes. Agora eu vou dar dicas práticas. Primeiro, preste atenção nas suas mamas. Você vai ver que elas têm umas bolinhas na auréola, que são as glândulas de Montgomery, que secretam um óleozinho que ajuda a preparar a pele para amamentar. Você vai perceber que às vezes aparecem casquinhas nelas. Tá tudo certo. Não esfregue suas mamas com bucha, porque isso pode acabar com essa proteção natural. Segundo, sobre a pega, hein? A dica é a seguinte. Mire a ponta do mamilo no nariz do bebê. E aí, quando ele abrir a boca, você coloca o mamilo apontando para o céu da boca dele. Vai sobrar mais a auréola em cima, o que é chamado de pega assimétrica. Você pode sentir um pouco de desconforto, mas se a dor for aumentando à medida que o bebê mama, retira ele do seio e recoloca de novo para não começarem as fissuras que machucam o seio da mãe. Agora, a posição do bebê na hora da mamada também é fundamental. Então, coloque o bebê barriga com barriga para você. E apoiando no seu antebraço, e não aqui na dobra do cotovelo. Isso faz com que o bebê encaixe melhor o nariz em relação ao bico do seio. Mas, ó, ser mãe é mais do que parir e amamentar. Caso você já tenha buscado ajuda e ainda assim não consiga amamentar, não se culpe. Você não será menos mãe por isso. No início da vida do bebê, ele quer ficar coladinho na mãe por todos os motivos que a gente já sabe. Muitas vezes o pai está louco para participar, mas se sente meio de lado. Então, vou dar uma dica que pode ajudar a criar uma proximidade entre pai e o bebê. Vou ensinar a amarrar um sling, que é uma espécie de bolsa canguru, para fazer seu filho ou sua filha se sentir aconchegado no seu peito. E ainda dar um respiro para a mãe. Claro, né? No começo, o neném pode resistir e chorar um pouco, mas dá uma insistida até que ele entenda que também pode confiar em você. Existem diferentes tipos de sling. A gente aqui vai fazer o que é conhecido como sling wrap. Você pega o pano e procura o meio dele. Normalmente, a etiqueta marca esse meio. Pega as duas pontas e passa para trás, cruzando pelas costas e trazendo para frente por cima dos ombros. Na hora de amarrar, é importante dar dois nós, porque fica bem mais seguro. Você pode amarrar na frente ou atrás, dependendo do tamanho do tecido, do tamanho do seu corpo e do bebê. Essa é a hora que você pega o bebê. Nas primeiras vezes, eu precisava de ajuda até me sentir seguro e fazer sozinho. Coloca o bebê nessa bolsa aqui, que fica na altura do peito e da barriga. Fui entendendo com a prática, nesse momento, que a gente vai ajustando o quanto precisa apertar ou alargar. Desse jeito, o bebê fica muito mais pertinho e muito acolhido. E eu ainda fico com as mãos livres para fazer outra coisa. O excesso de telas em casa é algo que nos preocupa bastante. Então, a gente tem alguns cuidados e acordos com os meninos. Então, a gente fez algumas regras para a coisa não ficar assim muito solta. Então, a primeira regra é, de madrugada, eles não podem usar a internet. É um pacto entre a gente que não tem discussão. Então, quando é hora de dormir, eu digo, chega por hoje e eles desligam tudo. A segunda regra, não usamos celular na mesa de jantar. Nem celular, nem televisão, nenhum tipo de eletrônico, nenhum tipo de distração. A gente foca na nossa comida e na nossa interação. Terceira regra, a gente coloca controle parental nos celulares e computadores com palavras que a gente considera inapropriadas para a idade deles. A quarta regra, limitamos o número de horas na frente da tela. Então, quando é dia de semana, que eles têm aula, eles podem ficar menos tempo. E final de semana, eu dou uma afrouxada e deixo eles jogarem um pouco mais. A quinta regra, a gente barganha atividades lúdicas, criativas e intelectuais em troca de tempo de tela. Então, eles têm que fazer uma redação, eles têm que ler um livro, toda noite ler um trechinho de um livro. Eles têm que construir algo divertido, dançar, praticar um esporte, tocar um instrumento. Enfim, né? Exercitar outras áreas do cérebro. E a sexta e última regra, depois de muito tempo de tela, muitas vezes acontece das crianças ficarem um pouco alteradas e eu sinto uma energia de agressividade, porque os jogos normalmente, aqueles jogos de armas e tal. Então, eles ficam mais agressivos. Então, quando isso acontece, eu sento com eles e proponho três minutos de respiração. Às vezes, eles resistem um pouco, um quer fazer deitado, o outro fica sentado. Mas depois que acontece, o Rodrigo normalmente faz junto, assim. Então, depois que a gente passa por esse momento, é nítido que a energia fica muito mais tranquila. Bom, a gente como pais faz o que pode, nem sempre a gente acerta, mas eu acho que o mais importante é a gente ficar atento, é a gente dar limite às crianças, né? Eles pedem esse contorno, eles pedem essa atenção e, principalmente, a gente abrir sempre, 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 abrir espaço para o diálogo. Obrigado.